Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer um unboxing e todos os detalhes para vocês desse smartphone aqui, o Redmi Note 9T, esse smartphone fantástico que eu tenho certeza que você vai gostar demais dos detalhes desse aparelho, tá? Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Caso você queira economizar aí nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo. Caso você queira adquirir o Redmi Note 9T, eu vou deixar o link para compra na descrição do vídeo com o melhor desconto e a melhor oferta para você. Sem mais delongas, vamos lá agora para a bancada que eu vou mostrar o unboxing e todos os detalhes para vocês do Redmi Note 9T. Então beleza, aqui na bancada vamos lá para o unboxing desse carinha, o Redmi Note 9T. E antes aqui de tirar ele da caixa, vamos falar da caixa em si. Aqui na lateral vem o Redmi Note 9T, na parte de cima não tem nada, na outra lateral também. E aqui embaixo possui algumas especificações do aparelho, Redmi Note 9T, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Então agora sim, vamos lá tirar essa belezinha da caixa e lembrando, 5G possui aí nesse Redmi Note 9T. Muito bem atraente aqui a parte da caixa, logo que você tira a primeira tampa. Vamos tirar aqui essa parte, aqui dentro ele vem nada mais nada menos que uma capa de silicone, tá? Coisa que todas as fabricantes deveriam mandar nos aparelhos. Aqui vem também a chavinha para tirar o chip. E aqui vem os manuais de instrução aqui da Xiaomi, tá? Então, dois manuais aqui e vem essa capinha de silicone totalmente transparente aqui para utilizar no Redmi Note 9T, tá bom? Aqui eu já vou deixar a chavinha para fora que eu vou mostrar para vocês a gaveta aqui de chips desse smartphone. Todos os unboxings que a gente faz, eu mostro para vocês a gaveta de chip como é. Então aqui o smartphone, vamos deixar ele aqui de lado, vamos ver o conteúdo da caixa, vamos remover essa proteção. E aqui o carregador desse smartphone. Então aqui a caixa de carregamento desse smartphone que é aí de 22.5 watts em carga máxima, tá bom? Aqui USB padrão e a outra ponta é tipo C. Então essa é a caixa aqui do carregador. O cabo, como eu já falei, ele conta aí com USB tipo C em uma ponta e USB normal na outra ponta. Então os itens da caixa são esses. Como de padrão aí dos aparelhos da Xiaomi não vem fone de ouvido, beleza? Vamos guardar aqui. E agora sim vamos para a parte mais interessante que é o smartphone, tá? Então esse é o Redmi Note 9T, já fala aqui que ele vem com a tecnologia 5G, MediaTek 800U com Dual 5G. Vem aí com a câmera principal de 48 megapixels e com a câmera frontal de 13 megapixels. Vem aí com o display de 6.53 polegadas Full HD Plus e vem também com 5.000 mAh de bateria. Aqui ele está falando com 18 watts com o carregamento rápido nesse smartphone, tá? Então essas são as informações desse aparelho. Eu vou remover ele aqui da embalagem. Deixa eu remover aqui o colante da parte de trás também. E esse é o Redmi Note 9T. Um aparelho muito bonito, uma cor bem destacada. O conjunto de câmeras aqui muito bonito também. Enquanto isso eu vou ligar ele aqui e vou mostrar para vocês todos os detalhes. Então ligou? Vamos lá para os detalhes. Então aqui na barra lateral ele conta com o botão Power e também o leitor de impressões digitais. Logo acima ele conta com o volume mais e menos. Do outro lado a gavetinha de chip que eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês. Vamos abrir aqui então. Não é uma gaveta de chip híbrida, tá? Ela conta aí com dois chips e um cartão de memória diferente das gavetas híbridas que você consegue colocar somente um cartão e um chip, tá? Então fique tranquilo. Você vai conseguir usar dois chips e um cartão de memória caso você queira, beleza? Então a gaveta de chips é formada por esse jogo aí de chips, tá? Então aqui ele já aparece para a gente, MIUI 12, mas vamos finalizar aqui as especificações. Aqui ele conta com o plug P2, fone de ouvido, a entrada tipo C e também o alto-falante, tá? Aqui na parte de cima ele conta com o redutor de ruído, também aqui para as chamadas. E na parte de trás conta com o super conjunto de câmeras e um designer muito bacana, tá? Então aqui eu vou fazer as configurações desse aparelho e daqui a pouquinho eu já volto com vocês. E um outro detalhe desse smartphone é que ele vem com película aplicada já, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas bem aqui no cantinho da câmera dá para ver algum reflexo que já vem com uma película aplicada nesse smartphone. Então é um super ponto positivo para esse aparelho. Então eu vou fazer a configuração aqui e eu já volto com vocês. Então beleza, configurações finalizadas aqui no Redmi Note 9T, finalizando aqui o carregamento dos apps. E aqui como eu já falei, esse smartphone conta com a tela de 6.53 polegadas, com uma resolução de 2340x1080 pixels e vem equipado aí com a tecnologia 5G, como vocês podem ver aqui embaixo, tá bom? Esse aparelho conta também com 128GB de memória interna e conta também com 4GB de memória RAM, como eu já falei para vocês, tá? Faz filmagens aí em 4K em 3840x2160 pixels e está atualizado aí no Android 10 a MIUI 12, beleza? Então esse é o designer aqui desse aparelho. Eu vou bater algumas fotos, vou mostrar todos os detalhes para vocês em questão de câmera. Geralmente quando você vai adquirir um smartphone, você foca mais aí na câmera, tá? Então eu vou tirar algumas fotos, gravar alguns vídeos e vou colocar aqui no vídeo para vocês visualizarem. Mas essa tela aqui, tenho certeza que você vai gostar demais. É uma tela aí com 395 ppi, uma tela tipo IPS LCD com aí 60 Hz, tá? Vem aí também com Gorilla Glass 5 nessa tela desse smartphone, então você não vai se decepcionar com a tela desse aparelho. Falando agora do conjunto de câmeras, aqui na parte traseira do smartphone, ele conta aí com uma câmera principal de 48 megapixels, com outra de 2 megapixels e a de baixo aqui também de 2 megapixels, tá? A câmera frontal que é essa aqui do canto esquerdo, conta com 13 megapixels com f de 2.25 aqui na câmera frontal, tá bom? Então agora vamos lá para os testes de vídeo e também de fotos desse smartphone. Eu vou deixar passando aí na tela para você. E esse é o teste com a câmera frontal aqui do nosso Redmi Note 9T. Aqui eu estou na sombra, vou passar para o sol agora, ele dá bastante zoom no rosto. Se você ficar muito perto aqui, ele vai ficar com muito zoom, tá? Então você precisa segurar o mais afastado possível. Aqui a gente já está no sol, como vocês podem ver o céu lá no fundo. Não destaca tanto o azul do céu, tá? Mas está destacando razoavelmente, beleza? Então esse é o teste da câmera frontal do Redmi Note 9T. E esse é o teste da câmera principal aqui do Redmi Note 9T. Está bastante vento aqui, então não sei se vocês estão conseguindo me ouvir muito bem. Mas a filmagem está bacana, não está uma qualidade excelente, fantástica. Mas está boa aqui a filmagem. Eu vou virar agora para o céu para vocês verem aqui as cores. Não destaca tanto o azul do céu como alguns outros smartphones, mas destaca razoavelmente. O foco, eu tenho que dar o foco aqui na tela. Ele não está focando muito bem automático, tá? Mas está sim uma filmagem razoavelmente boa para esse aparelho. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse unboxing. Se você gostou e quer adquirir esse produto, o link para a compra está na descrição do vídeo. Acesse e garanta já esse smartphone, tá? Então eu fico por aqui mais esse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você. Até a próxima. Falou, fui! Falou, fui!